Levar ações como a de enfrentamento à violência contra a mulher para estados e municípios. É essa a ideia de um encontro que terminou hoje em Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. 200 gestoras municipais e estaduais participaram desses dois dias de encontro. E quem vai nos dar mais detalhes deste evento que aconteceu aqui em Brasília é a Vera Soares, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, Vera. Como as discussões no encontro podem ajudar as mulheres de todo o Brasil? As discussões de hoje tiveram, entre outras finalidades, fazer com que essas políticas que estão definidas a nível federal, são vários programas que têm uma coordenação da Secretaria de Política para as Mulheres, fazer com que estados e municípios tenham acesso a essas iniciativas que certamente contribuem para melhorar a vida das mulheres no seu cotidiano, seja acesso à educação, à formação profissional, seja as medidas também que nós temos um grande plano já em execução há algum tempo de combate à violência contra as mulheres. Então, esse encontro de hoje fez com que nós fortalecêssemos essa articulação entre as iniciativas aqui definidas no governo federal, aquilo que é executado pelos estados e pelos municípios. Vera, e um dos assuntos abordados nesse encontro foi a participação das mulheres nesses espaços de decisão. E quais são os desafios dessas mulheres nesse aspecto? Bom, a gente tem vários aspectos para conversar sobre os desafios das mulheres no espaço de decisão. Vou falar de dois deles que nós tratamos lá no encontro deste fórum. Um deles é este momento político que o Brasil vive esse ano, que são as eleições municipais que vão definir novos prefeitos e prefeitas, novos vereadores e vereadoras. Então, nós discutimos a importância das mulheres apresentarem os seus programas que exatamente contribuem e incidem na melhoria da vida das mulheres. E discutimos também os enormes desafios de elas serem gestoras nos seus estados e nos seus municípios, de um tema que é tão complexo e, por outro lado, tão importante, que é iniciativas para a construção de uma igualdade entre homens e mulheres. E que ações concretas podem sair de um encontro como esse? Foram inúmeras ações, porque, entre elas, a questão de a gente ter um fortalecimento maior deste vínculo entre a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, os estados e os municípios. Então, nós definimos um cronograma grande de trabalho, priorizando alguns temas. Temas, por exemplo, os estados do Nordeste querem discutir o impacto da seca, que tem uma grande estiagem que acontece em uma parte grande do semiárido brasileiro, e que impacto tem para as mulheres e como nós vamos poder contribuir com iniciativas para melhorar a condição de vida dessas mulheres vivendo essa situação. Discutimos que nós precisamos construir um pacto nacional para uma educação igualitária. Então, começamos a definição de um plano que esperamos até a metade do próximo ano, definamos uma série de ações. E definimos também uma agenda de uma repactuação em relação às políticas de combate à violência contra as mulheres. Obrigado. Obrigado.